Vamos lá direto para a Atlanta. Na minha opinião, e aí provavelmente até você vai discordar, eu acho esse time de Atlanta mais cascudo. Eu acho que se ele jogasse com o time de 94, ganhava até com uma certa sobra. Ele estava com uma defesa muito ajustada ali. Eu acho que ali você conseguiu dar um prosseguimento no trabalho. Foi o maior barato que o Brasil ganhou tranquilo de várias seleções que o Brasil perdia. Ganhou bem da Rússia. Deu uma surra em Cuba. O Brasil geralmente sofria horrores com Cuba. Foi 101 a 69, não me engano. Ganhou muito bem da Lituânia, que é um time defensivo, chato. O Brasil ganhou de 81 a 60. As meninas já conheciam a nossa filosofia. A gente colocou a Marta, a Branca, a Silvinha. Então o time estava muito mais encorpado. Mas a gente tinha um problema que a Hortense tinha vindo de uma gravidez, de um par. Três meses antes. Você teve que convencê-la ou ela que queria? O grupo era convencê-la, ela queria disputar uma Olimpíada. A última dela, ela queria, mas o tempo era curto. Aí o preparador físico, o professor Hermes, Balbino, fez um trabalho maravilhoso com ela e conseguiu colocá-la a tempo na quarta. E até na primeira fase, ela sentiu o tornozelo? Sentiu, perdeu o jogo contra a Itália. Não jogou. Ele jogou por dois pontos. Foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil, mas aí já estava classificado. Podia perder. E você chegou a temer, assim, perder a Hortense? Sim, lógico. Mas ali eu acho que se perdesse a Hortense, é claro que seria horrível. Não tem como não ser. Mas eu acho que talvez até passasse por Cuba e... Eu também acho. E a Ucrânia. Não garanto. Mas assim, eu acho... Tudo é teoria, né? Cada jogo tem sua história. Mas se fosse no passado, esquece. Pode fazer nas malas que acabou. E ali eu acho que tinha jogo. Tinha, tinha. Ia ser mais sofrido, mas acho que tinha jogo. Agora, e aí contra os Estados Unidos, cara? Porque os Estados Unidos, quem realmente está vendo hoje, não tem noção do contexto. Os Estados Unidos estavam criando a WNBA. Por causa disso. E eles tinham perdido. Estavam mordidaças de ter perdido no Brasil em 94. Porque só perderam aquele jogo no Mundial. É. Então eles fizeram, acho que uma preparação de 30 meses. 30 meses. Exclusivo. Nunca fizeram isso. 30 atletas. E nunca vão fazer de novo. Porque o campeonato era em Atlanta. E eles nos convidaram, entre 94 e 96, várias vezes para ir aos Estados Unidos, com o cachê individual. Tipo, vem, cara. E eu falava, não, não, não. Porque eles estudam muito. É, 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 é. Aí eles chegam na final. Tanto é que foi a última competição da Olimpíada, antes do desfile de encerramento. Foi depois do masculino. Foi 80 mil perfil no estádio de beisebol. Foi depois do masculino. E nunca é. Nunca é. Mas ali eles se tiraram agora. Sentindo de vingança. Mas realmente a gente chegou onde podia chegar. É, não, ali, assim, tem reclamações, a Marta acha, ah, a gente ficou muito satisfeito quando ganhou a semifinal. Mas, frutamente, assim, eu acho que é perder de qualquer jeito. Ia perder. É, eu acho que é verdade um pouco isso? Possivelmente. Mas eu acho que não tinha. Não, ia jogar até hoje e ia perder. Não foi, eu ia te entrevistar, sabia que te entrevistava. Eu vi ontem o jogo. Pô, as mulheres voaram, cara. Estavam vibrando como se fosse vôlei que faz um ponto e fica todo mundo assim. Não, e deu tudo certo para elas. É, tudo entrava. E eles fizeram, aí, talvez, vamos dizer, bobeira, mas eu volto a dizer, acho que é perder de qualquer jeito. Talvez o Brasil pudesse atrasar o jogo. O jogo foi muito rápido. Rápido, é. E eu acho que isso caiu a feição dela. Mas eu acho que é perder de qualquer jeito. Ia perder. Podia fazer cera. Concordo com você. Foi, concordo. Foi, eu acho que foi uma das maiores exibições que eu já vi de basquete. O que o Brasil jogou maravilhosamente a semifinal com a Elas 94, eu acho que ela jogou até um pouco mais nessa final. Mas qualquer time ia perder delas ali, acho que não tinha jeito. O Brasil jogou maravilhosamente a semifinal com a Elas 94.